Música Somos tudo o que fizer você sorrir Core Odonto Médica Música 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 Olá você amigo internauta da Creative Online Estamos em Goza com o Pastor Guanabara Ele que é um dos realizadores da Marcha para Jesus Que este ano foi realizada na sua quarta edição Pastor, mais uma marcha E dessa vez parece que os fiéis tiveram mais presentes E prestigiaram esse evento religioso Assim, bom dia em primeiro lugar aos amigos da Creative Online Aos ouvintes Eu fico muito feliz porque de fato as pessoas compareceram em massa Pessoas de diversas cidades Não só o povo aqui de Amargosa Pessoas que são evangélicas, católicas, espíritos, enfim Mas vieram o povo de São Miguel Eliso Medrado, Caravana Santo Antônio de Jesus Brejões Todo o Vale de Criçá Participando, também no Recordo Participando Da quarta edição Da Marcha para Jesus Aqui em Amargosa E estou muito feliz com isso E glorifico muito a Deus Por nos dar mais uma oportunidade De cumprir o índice do Senhor Aqui na cidade Em nome de Jesus Qual a maior dificuldade para a gente poder realizar Eventos religiosos Sobretudo a Marcha para Jesus aqui em Amargosa? A maior dificuldade é Contrar patrocínio, irmãos Porque assim, tudo o que você faz Existe uma despesa E tem gente que pensa que é feito de graça E não é de graça, né? Tudo a gente tem que correr Tem que estar regaçando as mangas Sim Mesmo assim, eu fico muito feliz Porque pessoas, empresários da cidade Abraçaram a causa Tem visto qual é o objetivo do trabalho Que é alcançar Vida Tirar os jovens das drogas Tirar as pessoas que estão à margem E trazer para uma vida de paz Uma vida com Jesus Uma vida com Deus Que é o mais importante Nosso objetivo É fazer com que as pessoas entendam E aprendam Que sem Deus Nada podemos fazer Um apoio aconteceu No início do ano Foi um projeto Na Câmara de Vereadores Por um vereador Para se tornar Parte do calendário Do município de Amargosa Foi aprovado Deve ser Receber Deve Receber um apoio maior Do poder público municipal Estamos aí Num aguardo, né? Amigo Nildo Graças a Deus O vereador Val Sintra Hoje Presidente da Câmara De Vereadores Aqui de Amargosa Fez um Um pedido Né? E também Solicitou a Prefeitura Que estivesse ajudando Apoiando o trabalho E estamos aguardando Quem sabe no próximo ano Teremos o apoio da Prefeitura Para este evento E aí teremos condições De fazer algo maior Uma atração Mais conhecida Porque Como eu falei Tudo tem um custo E para trazer uma atração De nível nacional Tem diversas despesas Que tem que ser Nós temos que estar honrando Essas despesas E eu creio que Para o próximo ano Teremos algo Bem melhor E maior Para a glória Do nosso Deus Santo Nazireu Também é um cantor De nível nacional Ele Pra você ter ideia Ele toca mais fora da Bahia Do que na Bahia Que ele é baiano De serrinha Né? Toca mais em São Paulo Rio de Janeiro Enfim As grandes capitais E Tivemos a oportunidade De entrar em contato com ele Nós temos uma Certa facilidade Porque conhecemos o Santo Nazireu Já há alguns anos Então Ficou mais fácil Para trazer O Santo Nazireu Para participar Desta Que foi a quarta edição Da Marcha para Jesus Em Amargosa Qual recado o pastor passa Para os amargosenses E as pessoas de toda a região Proclamar o nome de Jesus E apoiar esses eventos religiosos Que preenchem O espírito de cada um de nós Pois é É assim É importante Que todas as pessoas Independentemente do crédito religioso Dela Elas venham se envolver Com esses trabalhos Porque É o que movimenta também A cidade Né? Se observa Se você for fazer uma pesquisa Nos hotéis Pessoas ficam Hospedadas Nesse lugar Pessoas que ficam Na casa de amigos Que vieram de fora Também para participar Deixar evento Pessoas também Que deixam dinheiro na cidade Num evento como esse Aquece a economia Aquece a economia Do nosso município Então todo mundo se envolver Todo mundo participar Vai ajudar A fortalecer Ainda mais o trabalho Né? Lutando para que haja paz Em nosso município E tudo isso Para a glória De nosso Deus Porque uma vez que É O nosso município Nossa cidade Tendo paz Tendo paz Nós também teremos paz Né? E uma paz Diferente A paz interior Então se todos nós Lutarmos com esse objetivo Eu tenho a certeza Que logo em breve Nós teremos uma cidade Diferente Teremos pessoas Que vão ter mais Amor Para com o próximo Olhar para as pessoas De maneira Diferente E tudo será mais Tranquilo e fácil Em nome de Jesus Então o principal objetivo Da marcha para Jesus É buscar a paz De Jesus É buscar a paz de Deus Todo mundo Todos nós Precisamos Porque assim O mundo fala de paz Mas eu te pergunto O mundo vive em paz? Muitas pessoas Que estão aí fora Estão de fato Vivendo em paz Porque paz De acordo com O dicionário Aurélio Significa Tranquilidade interior Você que está me ouvindo Tem tranquilidade interior? Muitas pessoas Não tem Vivem uma guerra Constante dentro de si Então nosso trabalho É mostrar às pessoas Que uma vez Que permitimos Jesus entrar em nossas vidas Jesus Cristo Ele nos dá essa paz Ele nos dá essa tranquilidade Interior Não a que o mundo propaga Mas o que está escrito Na palavra Do nosso bom Deus Obrigado pastor E parabéns pela Marcha para Jesus Em mais uma edição Este ano E desejar sempre Boa sorte No trabalho religioso Aqui em Amargosa E em toda a região Nós é que agradecemos Pelo apoio Pelo carinho De vocês Amigos da Criativa Online O povo De Amar Doce Que Já estamos aqui Há quase cinco anos Que nos recebeu Super bem Até hoje Graças a Deus E eu fico muito feliz Em saber que posso contar Primeiramente com Deus E também com os meus amigos Empresários Patrocinadores Deste grande evento E com os irmãos De diversos Criados religiosos Que estão sempre participando E nos ajudando No crescimento Do Evangelho de Cristo Na cidade de Amargosa E região Deus abençoe A todos vocês E com a vontade de Deus Quem viver Vai estar Atento Para que no próximo ano Estejamos juntos Novamente Glorificando O nome do Senhor E aí E aí E aí E aí E aí E aí